O que que foi, Laís? Porra, já chegaram brigando, gritando, falando em alto. Cara, Deus que me defenda. Eu tenho todas as ideias, essas duas. Né, qual que é mãe e filha? Uma é igual a outra. Eu já sei que quando ela ficar velha, ela fica igual minha avó. Mas eu já falei. E eu pra mim já vi o que a gente tem que fazer. Gente, olha só. Pelo amor de Deus. A gente já se preparando com um ambiente de culto. Amém. Sem confusão. Porque a sua avó, aonde que eu vou... Sabe o que a palavra de Deus diz? Que a paz de Deus excede todo entendimento. Vocês estão precisando da paz dele. É, filhão dela. Ai, deixa eu me arrumar. Olha, uma benção.